A Grande Regina marcou presença no evento Conexão ODS, promovido pelo Pacto Global da ONU no Brasil, e a Somos 1, que ocorreu nos dias 19, 20 e 21 no Bidpar. Já doamos mais de 40 toneladas de alimentos por ano para diversas instituições de impacto social, e nesse evento, fomos além. Lançamos o Movimento do Bem Imagina Juntos. Em nosso estande, convidamos os participantes do evento a aderirem ao movimento se cadastrando através de um QR Code para contribuir com uma doação de mais de 5 mil alvos para a instituição Escolinha Solta. Tudo o que conseguimos imaginar, podemos realizar. Vocês estão beneficiando hoje 150 crianças, que não são só 150 crianças, são 150 famílias. Então a gente queria agradecer muito a Grande Regina por essa doação. Vai ser muito bem-vinda para nós. Obrigada, Grande Regina! Obrigada, Grande Regina! Obrigada, Grande Regina!